Subete me caça um pouco, a subete tá nasci Quem é que encara a cara do Akashim? Quem é que encara a cara do Kaiser, não é meu egoísmo Mostrarei que dentre todos eu sou melhor dessa linha Após a cabeça, o imperador se aproxima Apenas com o toque da minha presença Seu mundo cresce no clima, ali nos meus olhos eu sinto isso mesmo O peso do medo, um pesadelo, um desespero Não há chance de vitória contra um jogador perfeito Não há chances de vitória contra um jogador perfeito Aqui admito, você é bom, mas não chega nem pé Minha infância conturbada, hoje tornou-me no que sou Então meu servo me acompanha, que eu vou meter em outro mão Vida no pole, a esquadra fica quente, eu comprei que cê vai pro chão Tipo, cê não fica, só pé na palpita, pois ela me apaga, só guarda pra céu Eu não quero saber de madrinha, só quero inventar melhor essa linha Como pode se forçar a vontade, mas não luto o resultado Bateu de fraco e perdeu a terra pra mim, cê não tem nenhum valor Isso é como respirar e na minha vida isso é fato Então abaste sua cabeça e se curva o imperador Imperador, eu sou imperador É melhor você se curvar pro meu imperador Que meu nome cresça Obedeça a minha vontade e abaixe sua cabeça Em cima de tudo o assunto, me enfrentar é um insulto Absoluto, te escuto, grita com o pôr do terror Não pode vencer Imperador Ativo meu imperador ai, e o oponente cai Demônio ex-capitão, daqui sei que não cê dai Número 10 do Bastard, melhor você se curvar É só uma questão de tempo reto não superar Os dois sempre serão fracos Misora e memoraça que para por mim derrotar É muito fácil ver a diferença Tipo, isso não me decepciona Seja um ou seja dois ou até mesmo a luz e som Quero ver quem vai parar com todo meu time na zona Todo meu time na zona é uma boa mais esquerda Só vou qualquer partida com maneco escravonete Realiza da Alemanha não consegue de vencer Nenhum mundial sempre vou buscando meus poder A cada sexto oponente fica sem jeito Marcando gols causando sua desistência Obedeça a minhas ordens, você pide o total respeito Se achou ele pra mim e por fim com essa clemência Imperador, eu sou imperador É melhor você se curvar pro meu engrenho Que meu nome cresça Obedeça a minha vontade e abaixe sua cabeça Sabe de tudo o assunto, me enfrentar é um insulto Absoluto, te escuto, me dá com todo o terror Não pode vencer Imperador Três e seis coroas foram derrotados sozinhos por mim Refacilmente minha voz se ecoa fazendo todo o seu time desistir Não aguento a pressão impostada Me avance toda a minha aura que pode causar uma paralisia E a comada tendia a fazer nos seus membros um movimento Entra dentro do nosso quadro, não impede mais Jogada frente do meu imperador Você não pode fazer nada, derrotado e humilhado Você não me entende o direito, neste voto Mas a força de imperado é verdadeiro, você é fraco Sua chance de vitória, que é a gera brilhanteira do porto E agora eu venho agastar até bater mais debatos Nos atacais ou sem tirar carne Quero saber aquilo que acha engraçado É que vocês se comparam comigo Na cabeça dele eu fui nego chamado Para jogar pelo Real Madrid Deixar o desesperado meio ocupado Aperfeição do meu caserinho Vem que cê pega o que dá que eu não saio O ataque eu deixei tudo isso no estrito Já tem tudo isso em poder se nasceu daqui E se é que cê já ouviu isso Não se sabe que agora não é preciso ninguém Mas como fiel eu sinto muito bem Não esqueça de quem é o imperador Imperador, eu sou imperador É melhor você se confalar pro meu imperador Que meu nome cresça Obedeça minha vontade e abaixe sua cabeça Em cima de tudo é surto, me enfrentar é um insulto Absoluto desfruto, gritar com todo o terror Não pode vencer Imperador Obrigado